E aí guys, beleza? Mano, seguinte, hoje vocês vão dar um rolê completo comigo, de Peugeotzinho, tá ligado? Nunca fiz isso, vou fazer, espero que a Webcam, Webcam, eu tô com mania, velho, de falar o Webcam, tá ligado? O carro já trancou as portas, vou baixar o vidro que tá sem ar-condicionado, né? Para de funcionar o ar-condicionado, vambora! Vambora, guys, primeiro rolêzinho, cold start, no Peugeotzinho, meu irmão, abriram o portão, vamos embora. Mano, o que eu tô indo fazer, eu tô indo buscar a Camila, tá ligado? A Camila, ela pegou um trabalho temporário, agora no final do ano, tá ligado? Então ela trabalhou agora no final do ano e hoje encerrou, hoje é dia 30, encerrou o trampo dela, tá ligado? E por incrível que pareça, liberaram ela hoje mais cedo, velho. Bizarro, né? Tô ajeitando a câmera aqui, que eu não sei se tá certo. Liberaram ela mais cedo, aí ela me ligou, falou, não, olha, já me liberaram. Falei que estranho, né? Mas acho que trabalho temporário é assim mesmo, né, guys? Trabalho temporário é... você trabalha de um período, de um período que ela trabalhou do dia... Não me lembro agora, até hoje, né, dia 30, foi um mês. Um mês que ela trabalhou. Mano, eu tô com essa mania, eu ponho pra fechar o portão e não vejo se ele fechou, tá ligado? Já vou mais no subconsciente, e aí, meu, pode dar merda uma hora dessa. Aí já viu. E aí eu tô indo buscar ela. Mas, mano, vou falar um negócio pra vocês. Ontem, postei um vídeo, tá ligado? Um videão falando sobre eu tá abandonando a parte de Battlefield e focando um pouco mais no Daily Sims que esse ano, 2020. Eu quero trazer mais vídeo assim, velho. Trazendo mais vídeo, tipo, gravado, eu falando, eu trocando ideia com vocês. Já vou comprar um suporte pra pôr na cabeça, mano. Vai ficar legal, velho, eu acho. Eu acho que vai ficar legal. Vocês vão ter uma visão em primeira pessoa, velho. Vai ser show, mano. E o que a gente vai fazer, Cê? Vamos arrumar muito esse Peugeotzinho, velho. Vamos arrumar muito ele, velho. Porque é assim, chegou a hora. Não dá mais pra continuar do jeito que ele tá, tá ligado? Não dá mais pra continuar do jeito que ele tá. Tá muito esgrenhado, saca? Ligar o farol, né? Que tem essa bosta, dessa lei. E que tem que ligar o farol na estrada. Vocês tão ligados que isso aí é só pra o radar funcionar melhor, né? Vocês tão ligados, né? Isso aí é só pro radar funcionar melhor. Por isso que tem essa lei maravilhosa. Então esse ano, galera, a gente vai arrumar tudo. No começo do ano eu vou fazer um vídeo de planejamento pra 2020. A gente vai fazer uma lista das coisas que tem pra resolver. E a gente vai resolver numa por uma. Que nem. Já vou adiantar algumas coisas pra vocês. Tem que... Alguns spoilers, né? Que eu vou dar pra vocês. Que é o seguinte. Tem que trocar o amortecedor dianteiro do Chicago. Foi a única coisa que eu não troquei. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, ó. Quer ver, ó. Ele começou a fazer um barulho escrotáceo. Mano, olha o jaguarzinho aqui, ó. O jaguarzinho do lado ali, ó. Não sei se vai dar pra ver. Jaguarzinho, irmão. Aqui, ó. Quer ver o barulho, ó. Ó, escuta, ó. Não. Acho que quando ele esquenta mais, aí começa a fazer. Quando você acelera, ele tá fazendo... Você tira o pé do acelera, vai... Alguma coisa na torre da suspensão do lado de cá. Como foi a única coisa que eu não mexi no carro. É impressionante, né, velho? Esse Peugeot, guys. Eu levantei ele inteiro, tá ligado? Ele tá zerado. É pra tá, pelo menos. Zerado. Só que a única coisa que eu não mexi, que acabou não dando tempo, que eu mudei pro São Paulo, foi a suspensão da frente. Acho que eu já até comentei pra vocês aqui. E aí, o que acontece? O que que tá dando problema agora? A suspensão da frente. Tem que trocar os dois kits de amortecedor. Vou ver se eu acho um... Um que não seja uma facada nos bagos. Um kitzinho da suspensão, coxinho. Aquela proteção que eu esqueci o nome. E aí eu tenho que trocar, velho. Até pensei em mandar fazer o amortecedor, mas... Não sei se é uma boa ideia. O pessoal fala que é bom, que não sei o quê. Mas aí eu fui cotar num lugar, era mais caro que comprar um novo. Acho que vai sair uns 600 paus do amortecedor da frente. E mais o kit... Aí o kit que é caro. Que o kit, pelo menos o mecânico que eu sempre levo, ele falou que tem que ser um kit bom. Pra aguentar, tá ligado? Kit de coxinha e tal, da suspensão. Que tem que ser uma parada boa pra aguentar. Então aí eu vi, 500 paus. Um kit bom, mais 600 paus dos amortecedor. Já dá nessa brincadeira aí, 1.100. Mais a mão de obra do cara, que eu acho que deve ser uns 150 reais. Uns 200 reais, eu acho. 1.300 reais. Só que 1.300 reais é assim, né? É dói, né? Aí o caminhoneiro tá... Tá apressado, mano. O caminhoneiro tá apressado. Ele me passou... Olha isso aqui, guys, olha. Ele me passou e me fechou. Vou sair de trás dele aqui. 1.300 reais. 1.300 reais. 1.300 reais. 1.300 reais. Aí a gente não pode nem conversar mais, velho. Não pode nem conversar, que os caminhoneiros fecham a gente. Tá louco. Enfim. Nessa brincadeira, guys, vai o quê? Vai uns 1.300 reais assim, ó. Pá. E dói, né? Aí dói o bolso, velho. Dói o bolso. Então... Eu vou ver se eu compro os amortecedores em janeiro. Compro... Até o final de janeiro eu vejo se dá, né? Pra comprar o kit de coxinha, etc. Da suspensão também. E... Em fevereiro eu vejo se eu mando instalar. Ou em fevereiro eu compro os coxinhas. Tem que ver. Tem que ver o que vai caber no meu bolso. O bom da suspensão que você arruma, tchau. Não dá mais dor de cabeça. Entendeu? É um negócio que não dá mais dor de cabeça. Pelo menos durante uma boa quilometragem, galera. Durante uma boa quilometragem. Segura legal. Como esse carro eu quase não ando com ele, velho. Olha o Golf GTI. Aqui na frente, guys. Golf GTI. Golf GTI, sim. Como a gente quase não anda com esse carro aqui. Então, meu. Dura muito. As coisas que eu tô fazendo nele é porque duram muito, velho. E esse carro eu não vou vender ele, velho. Já decidi, tá ligado? Que é um carro que eu vou... Eu vou arrumar ele aos pouquinhos. Vou... A última coisa que eu vou fazer, eu vou mandar pintar ele. Que eu tava olhando no documento, velho. No documento do carro, no Detran, o carro não é prata, velho. E vocês já devem ter visto foto do carro. Eu já mostrei aí em outros vídeos, eu acho, o carro. O carro é prata. Mas no Detran ele tá como cinza. Por quê? Não sei. Deve ser um... Deve ser um... Cara, o maluco do GTI aqui, ele tá quase parando, velho. Eu tô a 60 por hora na estrada. Deve ser algum... Algum cinza mais prateado. Não sei, tá ligado? Alguma coisa assim. Nem vou mexer nisso, velho. Você já ouviu aquele ditado de... Quanto mais mexe, mais fede. Então, eu nem vou ir atrás disso, velho. Se ele tá falando que é cinza, é cinza. Se me parar eu vou falar, é um cinza prateado. É prata, mas é um cinza prateado. Quero só ver, mano. Só espero que... Se me pararem... O menor dos motivos vai ser a cor do carro. Tá ligado? O menor dos motivos vai ser a cor do carro. Então, né? Mas esse ano, se Deus quiser, 2020. Regularizar esse carro aqui. Deixar, ó... Zeradinho pra não ter dor de cabeça. E eu esqueci o que eu tava falando, velho. Do carro, né? O que mais que eu tava falando do carro? Ah, então. Vou fazer um vídeo mostrando tudo o que tem pra fazer no carro. As coisas básicas. Que nem eu tenho que arrumar um porta-luva daqui. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Tenho que arrumar um porta-luva daqui. Eu tenho o kit de banco traseiro em couro do carro. Comprei zero bala. Não sei se tá ainda zero bala. Porque foi lá pra São Paulo e já viu, né? Então eu tenho que trocar os kits de banco traseiro que tá detonado também. Vou mostrar no vídeo. Mas eu tenho que entrar aqui, velho. Que foda. Quer ver que não vão deixar eu entrar? Se os caras ficam cortando grama, velho. Uma vez eu peguei uma pedra no para-brisa aqui. Deve ter até a marca, até hoje. Se os caras ficam cortando grama no meio da rodovia. Sem proteção, sem nada, velho. Eu falei, vou fechar o vidro. Porque eu fechei o vidro, deu pau. O vidro, deu um para-brisa, tá ligado? Falei, caralho, mano. Se acerta a cabeça, você desmaia, morre. Então eu tenho, ó. Vou tentar adiantar algumas coisas pra vocês. Tem. É o porta-luva superior do Peugeot. Tem os bancos traseiros que eu tenho que trocar. Tem som, que roubaram o som do carro também. Quando eu fechei, até hoje o carro tá sem som. Tem que comprar um som dele. Tem uma coisa que eu não contei pra vocês ainda. Retrovisor do carro. Explodiram o retrovisor aqui do lado esquerdo, tá ligado? Ele tá meio solto, assim. Tipo, ele não prende mais. Aí eu deixei ele de um jeito que ele fica travado. Mas quebraram, mano. Onde que eu vou arrumar o retrovisor desse carro, velho? Onde é que eu vou arrumar o retrovisor do Peugeot, velho? Eu encontrei os modelos elétricos. O modelo elétrico eu encontrei. Só que pra eu pôr o modelo elétrico, eu não sei se eu vou ter que arrumar chicote do modelo elétrico. Eu vou ter que trocar aqui os comandos dos vidros. Que tem o bagulho pra mexer nos negócios. Eu não sei se é fácil, assim. Tudo na vida se tem um jeito. O meu pai falava isso. O meu pai falava assim. Tudo na vida se tem um jeito. A única coisa que não se dá jeito é a morte. É verdade. Tudo se dá um jeito. O problema é quanto custa pra dar um jeito disso, né? Então, mano, aos pouquinhos a gente vai arrumando, velho. E esse ano vai ser o ano de fazer esse tipo de vídeo, guys. Eu espero que eu possa contar muito com a presença de vocês aqui. Que vai ser muito legal, velho. A gente tá mudando o conteúdo do canal. E eu espero que dê certo, porque esse aqui é o novo tipo de conteúdo que eu quero trazer. Que o conteúdo que eu já trazia, eu até perdi o timing, guys, da hora de sair daquilo. Mas é que eu sempre fiz coisas que eu sempre tive muita paixão, entendeu? Sempre tive muita paixão em fazer essas coisas. Quando, tipo, eu quero fazer tal coisa, eu faço com paixão, mano. Eu me entrego, me entrego pro negócio. E eu espero que dê muito certo, guys. Espero que vocês gostem. Espero que no final do ano que vem, no dia 30 de 2020, 30 de dezembro de 2020, a gente possa estar comemorando que deu certo as coisas. Se Deus quiser, né, guys? Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Tô chegando já pra buscar caminho, ó. Aqui, ó. Aqui é uma das avenidas mais conhecidas de Jundiaí. Tá acontecendo alguma coisa, guys. Vocês tão ouvindo a sirene? Bolança lá, dos bombeiros. Vamos lá. Vai ser alguma coisa. Bombeiro ainda. Bombeiro só é chamado, guys. Quando... Quando é acidente de carro, que a pessoa fica presa dentro do carro. Ou que cai no rio. Coisa mais punk, tá ligado? Aí é os bombeiros. Aí é o resgate que eu chamar. Bravo, né, guys? Nervouser, mãe. Nervouser. Aqui, ó. Avenida 9 de Julho. Grande avenida 9 de Julho. Jundiaí, aí. Dobre mais. Guys, a Camila, ela até chorou, velho. De emoção, de ter terminado o trabalho dela e tal. Eu vou... Eu vou tentar filmar. Se ela der um deixar, aí depois eu corto, tá, guys? Aí eu peço desculpa pra vocês. Mas eu vou tentar filmar a reação dela. Quando eu estiver chegando lá. Pra ver se ela tá emocionada, se não tá. Tá ligado? Ixi, mó fila pra entrar aqui. Será que ela ficou emocionada? Ou será que não? Nossa, deixa quieto, cara. Deixa quieto que tem mó fila aqui, mano. Ó a fila. Olha a fila pra entrar. Isso aí é louco, mano. Deixa quieto. Depois se ela deixar, eu filmo. Demorou, guys? Deixa o like boladão aí. Tamo junto. E até depois. Falou!